A paz do Senhor Jesus amados, vos deixarei uma palavra aqui no livro de Apocalipse 21, que diz assim E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu quero te dizer hoje, o que você faria se hoje Jesus voltasse? Não simbolicamente Jesus voltasse para todos, Mas se hoje, o Senhor, ele voltasse para você. Imagina agora Jesus voltando para você, nesse exato momento, assim. O que você faria? Quero te dizer que, Jesus está voltando, E ele quer te levar para esse lugar, Onde não haverá dor nem sofrimento. Prepara-te, Israel, para se encontrares com o Senhor, teu Deus. Digno ao Cordeiro Que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Digno ao Cordeiro Que foi morto Santo, santo, santo ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido No arco-íris Sons de trovão Luz e relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único rei eternamente Santo, 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 santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Como a criação eu canto Louvores ao rei dos reis Eis tudo para mim E eu te adorarei Jesus, Jesus Maravilhado, extasiado Eu fico ao ouvir teu nome Aleluia, receba essa palavra, receba esse louvor Jesus está voltando E Ele quer te levar, Ele quer buscar a tua vida Aleluia, não deixe que o tempo passe e te leve junto Mas que você venha adorar hoje o Senhor Talvez hoje pode ser a tua última oportunidade de adorar o Cordeiro de Deus Maravilhado, extasiado Eu fico ao ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa, água viva Aleluia, aleluia Receba essa palavra, profeta que na tua vida Em nome de Jesus não diz isso é que sonhar Por aquele que é santo Aleluia Santo, 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 santo Deus todo poderoso Que era e é e é e há de vir Com a criação Com a criação eu canto Louvores ao rei Louvores ao rei dos reis Eis tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis Eis tudo para mim E eu te adorarei Santo, 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 santo Deus todo poderoso Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei Eis tudo para mim E eu te adorarei Amém Oh Jesus, te dá uma última chance Ou oportunidade talvez amanhã possa ser tarde demais Volte para o Senhor Volte para a presença de Deus porque Ele te ama Ainda que todos te abandonem Jesus hoje te abraça Em nome de Jesus, receba essa palavra profética na tua vida hoje Em nome de Jesus, Jesus está voltando Volte pra ele antes, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus